Estou disponendo para que se transmita um vídeo. Obrigado, meu. Depois, me permite retomar o uso da palavra. Diversidades do clima e do solo para melhorar a agricultura nacional. Essa parceria com a Embrapa é de suma importância. As grandes regiões produtoras de vinhos têm mais experiência em climas temperados. Aqui no Vale de São Francisco seria outra realidade. Temos um clima tropical. Fazemos vários experimentos, seja ela na irrigação, seja ela no manejo do vinhedo. Então, é uma colaboração mútua da iniciativa privada com a Embrapa. E antes mesmo do Vale de São Francisco brindar a primeira safra, a Embrapa já tinha entrado no jogo. A empresa foi criada em 1973 para desenvolver a agricultura brasileira, gerar conhecimentos e tecnologias, modernizar o setor agrícola e aumentar a produção e a produtividade dos alimentos e fibras para a população e para as indústrias. Hoje, essa marca está nos quatro cantos do país, nos mais diferentes biomas com esse grande time. Só deu um olhar aí o que tem enfrentado. A satisfação é imensa. A gente vai vivendo e aprendendo cada dia que passa. E obrigado para eles do aprendizado que eles passaram para mim. A alegria que eu tenho hoje. O que a gente tiver na roça, se não tiver um manejo adequado, é difícil, né? Na agricultura, assim como no futebol, é preciso muita técnica para superar desafios e sair na frente. E foi com conhecimento que o cerrado brasileiro se transformou e passou a produzir até mesmo trigo. No campo, junto com vários parceiros, conquistamos os títulos de líderes de venda em carne bovina, frango, frutas tropicais, couro e soja. Sempre acreditei e sonhei que o cerrado um dia pudesse vir a ser uma área produtiva para a agricultura. E hoje, eu saio o cerrado produzindo tudo o que nós quisermos e contribuindo tremendamente para a produção agrícola desse país e para o PIB nacional. No entendimento do doutor Norman Burlog, fundador do World Food Price Foundation, a transformação de cerrados em área produtiva para a agricultura foi uma das maiores conquistas da ciência agronômica do século XX. E cumprimento a Embrapa e seus funcionários, os embrapianos, pelo que têm feito e pela expectativa do que poderão fazer no futuro. A agropecuária nacional coleciona uma vitória atrás da outra. Por aqui brotam flores, frutas, hortaliças. Produzimos de tudo e um dos maiores bancos de germoplasma do planeta, com mais de 150 mil amostras de espécies vegetais. E em breve, pelo que tudo indica, seremos o principal polo mundial de produção de algodão e de biocombustíveis, feitos a partir da cana de açúcar e de óleos vegetais. Entre balões de ensaio, pipetas, estufas, o Brasil se transforma no maior exportador de café, açúcar, etanol, sucos de frutas e de tecnologia verde e amarela para revolucionar a agricultura tropical no mundo. O programa Labex é uma forma de parceria internacional. A Embrapa mantém no exterior pesquisadores trabalhando em contato próximo com um grupo de excelência de pesquisadores estrangeiros para desenvolver novas tecnologias para a agricultura tropical. Você vê o resultado e você fica com a certeza de estar contribuindo. O Brasil bate bola aqui dentro e lá fora. Com a África, troca conhecimentos e transfere tecnologias. Uma parceria que rende bons resultados para os dois lados. A gente tem recebido um apoio muito bom da Embrapa África, que comparece aqui ao local, que nos acompanha nos trabalhos que são realizados, no desenvolvimento dos ensaios e na formação das pessoas. Aqui em Angola, no período de falta de chuva, as variedades da Embrapa têm se comportado muito bem. Essa planta, ela justifica verdadeiramente o grau de produtividade que essa variedade tem. Ela é tolerante à seca e à pragas e doenças. A Embrapa faz o maior sucesso fora do país, mas principalmente quando joga em casa. E para a alegria dos torcedores brasileiros, a empresa está presente no feijão com arroz, no pote de açaí, na produção de energia, na criação de empregos, no dia a dia do nosso povo e na preservação do meio ambiente. Obrigado. Senhora Presidente e colegas legisladores, eu pedi que se passe este vídeo para que entendamos que uma empresa investigadora de desenvolvimento agropecuário pode ser o catalizador do bem-estar de milhões e milhões de agricultores e pode se convertir em um motor dinamizador da economia nacional, como no caso do Brasil, que deve ser importador de alimentos, por exemplo, importador de leite e vacuna, a passada a ser o quinto productor mundial e tem réplica de transferência de tecnologia com o estipendio que isso ocasiona em países de África, do primeiro mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, etc. Eu catalogo que este projeto que se está apresentando tenta simplesmente dar esse sesgo de dizer que todo o privado tem que ser desterrado a ultrança. Essa fobia de desterrar o privado e querer consolidarlo, que um diretor do INEAP este somente funcionário do governo, não acho que nos ajude maiormente. Como efectivamente não ajudou maiormente, o fato de que tenha sido diretor do INEAP, por exemplo, o senhor Julio César Delgado, que, segundo me disse, em 2010, era familiar do presidente da República, e se creia que, sendo familiar, pois, ia dar-lhe todo o empoderamento para que o INEAP pudiera fazer a transferência de tecnologia agresiva para os agricultores. Que é o que passa na práctica? Que o INEAP está desmantelado e os agricultores e ganaderos están abandonados. Aqui algum colega dizia que desenvolven semillas. Si, as semillas já as estão desenvolvendo. En o caso da Estación Santo Domingo, INEAP Santo Domingo, desarrollaron a variedade tenera de palma africana, e agora que existe o PC e o Anillo Rojo, esses viveros estão totalmente repletos e ninguém quer comprar, porque estão praticamente ante uma debaixo econômica. Que é o que tem que fazer? Pasado o vídeo para que entendamos que a rueda está inventada há muito tempo, e queremos seguir o modelo de empresas ou institutos de pesquisa e investigação exitosos. Está a Ica de Colombia, está a Embrapa, em Brasil, está o Instituto Nacional de Carnes, INAC, em Uruguai, está o Instituto Nacional de Promoção da Carne de Vacuna Argentina, em Argentina. E para que vocês tenham ideia, como se é estabelecido no caso do Uruguai, artículo 1, ao falar da creação do Instituto, diz, creas o Instituto Nacional de Carnes como Persona Pública não estatal para a proposição de asesoramento e ejecução. E na integração, mirem vocês, quando se faz de forma incluyente, diz, o Instituto Nacional de Carnes será dirigido por uma junta de 8 membros integrada por 2 delegados do Poder Ejecutivo a proposta do Ministério de Ganaderia, Agricultura e Pesca, 3 representantes dos produtores, 3 representantes da indústria frigorífica. E eu digo, por que não enlazamos, por exemplo, a representantes das universidades que estão fazendo investigação, públicas e privadas? Por que não permitir que estén ali a voz de os ganaderos, de os agricultores? São eles os que producen e sabem se a tecnologia desenvolvida serve ou não. Então, senhora Presidente e colegas legisladores, eu acho que se tem que reformar isto, tem que ser desde uma visão incluyente, não excluyente e não para empeorar as coisas, mas para melhorar e fazer que, efetivamente, a transferência de tecnologia chegue para que nossos produtores podam começar a desenvolver sistemas de produção com enfoque intensivo e semi-intensivo. A que me refiro? A que em menor superficie podam produzir mais volume de produção, mais volume de resultado e podam ter melhores ingresos para aliviar a cefalia que têm suas economias. Obrigado, Presidente.